O Estouradinho da Mídia Você não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Eu vou até falar baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Que gozinha do caralho, mano Bora, meu parceiro Já fazia uma paz, só não parei nada E aí Você pode até procurar Se não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Ai, chora os B, ai Ai, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Troca de macho, troca de macho Se não achar, pode ligar pra sensação que eu resolvo fácil, bebê Falou, Cristian B É o Rio, ai A galera de Bom Jardim Para, perigão Estourado é ele, viu A galera de Bom Jardim A galera de Bom Jardim A galera de Bom Jardim